Olha esse look da garota! Vamos com o celular na mão aqui, ó! Vai te dar uma foto! Eita! Eita! Ai! Bom dia! Dá bom dia pra galera! Aqui, ó! Aqui, ó! Bom dia, galera! Bom dia! Começando mais um vlog Deixa um joinha e se inscreve aí no canal Essa noite foi bem melhor que ontem Acho que toda noite é melhor do que a anterior Porque a noite anterior da Gigi foi puxada Essa ela foi boazinha Acordou menos É Verdade! Acordou menos, né? É Quando você vai? Vai deitar? Au! Ai, cestou! Daqui a pouco eu tenho que treinar Exposição zero Mas tem que... Eu tenho unha pra fazer É, filho Só queria ficar com você na cama Vamos Ficar só deitada na cama o dia todo Gente, tô me maquiando Fazendo cabelo Gravando Arrume-se comigo Inclusive, ó Onde a câmera tá Tudo no improviso Deixa eu até desligar ela aqui Eu vou parar pra almoçar Depois eu venho finalizar meu cabelinho Gente, eu terminei meu make Meu cabelo Gravei as coisas que eu tinha pra gravar Fiz as unhas Tô agora aqui, ó Brincando com alguém Ó Estamos aqui brincando Ajoelhadinha, ó Treinando A posição de joelhinho Pra fortalecer aqui Coisas que a Físio passou Estamos aqui E eu já tô pensando Meu Deus Amanhã a gente vai pra casa da minha mãe Passar um final de semana lá Então eu preciso fazer a mala Da Gigi A nossa Precisa separar as coisas Separar as comidinhas dela Ai, que preguiça Eu quero ir Mas eu preguiça essa parte Arrumar as coisas Tem alguém comendo melhão Mas e a mexerica? Tá escorregando Tá escorregando É pra mim Vai experimentar Morde, morde Nossa É gostoso, né? É, dá pra chupar Tô dozo Olha Amor, ela gostou da mexerica Que gostoso Nossa, eu vou pegar uma pra mim também Oi, sábado Oi, sábado Fala essa noite Eu fui boa Acordei algumas vezes Mas não foi de hora em hora, né Meu amor Eu dormi bem Dormi até mais tarde Acordou, mamou Mas dormiu Normalmente ela acorda cedo E já fica tipo ligadona Hoje não Ela desdormiu Ai, graças a Deus Já comeu frutinha Vocês viram Ela comeu Mexerica Você gostou, né? Amou a mexerica Gente, amou Eu só tirei os carocinhos Antes de te deixar E ela quer comer tudo sozinha Então eu ainda dou coisa de colher pra ela Mas eu também dou pedaços Pra ela pegar Só que ela quer comer sozinha Mesmo que ela quer catar Ela quer comer sozinha Tá independente Essa garota Eu já fiz as malas O Lê tava tomando banho Arrumando as coisas dele Pra gente ir lá Pra minha mãe Que a gente vai dormir hoje lá Aí eu E pra Gigi tem que levar as comidas Congeladas Ainda bem que tem tudo congelado Que facilita, né? Mas Eu Aí agora tem que dar almoço pra Gigi A gente também vai almoçar Trocar a Gigi E partiu Ela tava tirando um cochilinho agora É Um cochilinho Tava tirando um cochilinho Nela No colo da mamãe Bem gostoso Tududu Filha Ó, minha avó chegou aqui Que ela vai com a gente De pular pro interior E aí ela fez uma coisa Eu comprei um ursinho E dei um monte de etiqueta Pra ela fazer pra Gigi Porque a Gigi gosta das etiquetas Dos brinquedos Eu peguei bem, bem Tipo Mordado Filha Olha esse brinquedo Ela tá vendo a avó Ai, vim, vim Cadê a minha brinquedinha? Gigi Olha aqui Gigi Ela tá dando pra mim e pra mora Nossa Gostaram dessas etiquetas? Quantas etiquetas Olha que brinquedo legal Acho que ela não vai conseguir arrancar É Olha a cara dela de velhice Olha quantas etiquetas Eu falei que eu ia fazer isso Olha Etiqueta de roupa mesmo, sabe? É Olha quantas etiquetas Aquelas de tecidinho Olha quantas etiquetas Eu preguntei Os tentáculos Você gostou? Eu preguntei Você gostou? Gostou do brinquedo, menina? Ah, mora Quantas etiquetas Gosto Chegamos Olha a soneta Pra festa junina Olha esse look da garota Olha o look Tá começando a esfriar É, eu vou trocar ela Só tiramos foto, né filha? Porque vai com outra roupa agora Ainda tá 24 graus Ah, mas tá bem de lado já Gente, eu nem mostrei fazendo a mala Nada, mas ó A comida da Gigi Eu gosto dessas térmicas Aqui Pra quando eu quero levar Ou quente ou fria Pro lugar, né? Mas a comida dela mesmo Pra comer aqui Que eu trouxe Cadê? Ah, tá aqui Ó, eu trouxe Esse Eu trouxe mamãozinho Já trouxe aqui Mas pra outro dia E como a gente tem As comidas congeladinhas Nesses potinhos de vidro Eu deixei eles Eu separei Tipo assim Isso é uma refeição Aí eu separei Tudo que eu queria De uma refeição E montei três refeições Dois jantares E um almoço Pro final de semana Aí fica mais fácil De trazer Ainda bem que Gente, ter tudo congelado É vida Apenas Pronto Gigi trocou de look Tá com uma calça xadrez Ainda tá sem manguinha Porque não tá tão frio Mas eu tô levando já Um casaco de pelinho Cobertor O Leandro tá de xadrez Eu também tô de xadrez Nossa, achei essa daqui, mano É No fundo Deu umas três batidas Assim pra ver se Não, pior que esses dias A minha tia perguntou Ah, vocês tem roupa xadrez Pra emprestar Tal, pra festa junina Não sei o que Não, festa junina Eu olhei seu armário Olhei, olhei Olha o seu Que sacanagem Ainda fecha Tá ali Ainda tô fechando Só em cima Aqui que já tem Apertadinho Gigi Chegamos na festa junina Filha, né filha Olha a festa junina O pessoal tá chegando agora Que acabou de começar E tem os food trucks aqui Esse é um casarão Que tem aqui no condomínio Mas tem mais coisa pra lá Que eu nem entrei ainda Olha essa paniquinha Olha a cena Todo mundo tá focado em comer Comer, comer, comer Eu também Tô comendo meu espetinho de chocolate Aqui A Gigi já mamou Acabou de dormir Eu já comi pastel Espetinho Pipoca Tomei copa Então, na hora que eu faço Uma mulher com pipoca Mas eu não sei Ah, eu tenho pipoca Ai, agora eu tô comendo O espetinho de chocolate Depois eu vou repetir, né Algumas coisas Então eu falei Vou garantir Depois acaba o espetinho E eu não comi Saudades Pra mim, festa junina é isso É comer coisa de festa junina É comer coisa boa Eu só não entendi O food truck Eu só não entendi O food truck de japa Você entendeu? Eu também não entendi Podia ser um hambúrguer Um crepe, né Amor Milho, como que não tem Nenhuma festa junina? Não entendi Mas é isso A gente tá dormindo E eu só tenho que ficar aqui dentro Quietinha Depois eu quero dar mais umas voltas Por aí Escureceu Esfriou E lotou Agora sim, ó Tá cheio de gente Agora montaram lá O touro mecânico As barraquinhas Pras crianças Tem até um escorregador aqui Antes não tinha nada Tava montando ainda E as barraquinhas bombando Ai, a fogueira acendeu Nossa, tava uma fogueirona ali, ó Acendeu a fogueira Gente, o Gui vai no touro mecânico Isso aí Vamos fazer esse rolê da festa junina animar, né Nina? Eu não vou Ó, tá todo mundo com o celular na mão aqui, ó Vai me dar uma vida pra sentar E eu aqui, ó Gente, vi no colo Olha, meu amor Só tá os adultos ainda agora As crianças desistiam Arregou, arregou Vai, amor Vai com a outra Vai com a outra, vai com a outra Vai com a outra Vai, vai O Gui vai com uma mão só Ele vai pedir uma pega leve, ó Ele vai com uma mão só Segura, garoto Vai, que lindo Ó Segura aqui Segura Eita, vai de novo Ele não desistiu Vai, agora é a vez do Leandro Vai Só subir já é difícil Nossa, e uma mão É um molejo, hein? Leandro, o abrigo da mulher que faz os movimentos Ai, cara Eita Eita Caraca Segura com a outra mão Por que você foi com uma mão só? Por que você foi com uma mão só? Hein? Ah, era com as duas? É O que foi com uma Passa a mão quebrada Ah, eu fui E pelo menos Gente, agora o Arthur Virou a brincadeira dos adultos Esse rolê Vai amor, não me decepciona, hein? Vai amor Segura Segura Caralho Aguenta Gente, detalhe O Leandro foi com uma mão só no toro Porque ele viu o Gui indo com uma mão só E achou que era o certo Mas o Gui foi com uma mão só Porque ele tá com uma mão machucada Ah, eu pensei que era com uma mão só Com as duas é mais fácil, amor Caralho Agora com as duas mãos Que nem de coisa aqui Não, você não tá aí Vocês vão entender Tá todo mundo assistindo, ó Tá todo mundo assistindo a galera Eu nem sei se eu mostrei Que a Carol e o Arthur chegaram Não Nem sei Mas até o Arthur já foi lá no toro Entendeu? Voltamos, viemos pra casa da minha mãe E a gente tá apaixonada na Zara Não belisca ela Rindo Carinho Rindo, fazendo carinho Ai Ela quer pegar Ela quer pegar O medo de beliscar Opa Ai Você vai tomar uma cheirada Ai, cuidado Cuidado Será ela? Dá um cheirinho nela Dá um cheirinho nela A Zara deve ter um cheirinho nela Ai Que cheirinho nela Ai Você não gostou Chegamos neste banheiro aqui Que vocês conhecem E olha quem tá tomando um banhão A famosa banheira Olha quem tá tomando um banhão Gente Agora ela fica sentada no banheiro Antes era horrível dar banho nessa banheira Porque ela tomava deitadinha, né E tinha que ficar segurando E era ruim, era desconfortável Porque aqui é alto Agora que ela senta É melhor do que da mãe em casa Porque ela fica sentadinha brincando De boa De boa E você vai dando banho Olha isso É pequena Gigi Faltou os patinhos aqui dentro da água Tá brincando com o termômetro Você quer morder o termômetro, é? Quer morder o termômetro? O quê? Vem ver, Nina Quando foi que ela ficou desse tamanho? Quanto foi que ela ficou desse tamanho? Essa banheira não vai... Não vai encabar mais Né? Pela tchau esquilo Olha o esquilinho aqui, ó Você tá dando tchau pro esquilo Ela tá prestando atenção Faz tanto tempo que a gente vê na minha mãe Não lembro qual foi a última vez Agora ela é muito mais espertinha Tchau esquilo Parece que a atenção entende Tchau Aí ela tá reparando tudo Ela tá com sono Tem muito bracinho Aí o Leon tava mostrando Ela tava dando tchau Aí você não deu tempo de filmar Tchau Ali Ali Tchau Isso, filho É muito bom Aqui, ó Tchau Isso Muito bem Muito bom, filho Você tá de parabéns Tá dando tchau pro esquilo Faz boa noite, né? Faz tchau Eu vou mimir Eu vou dormir Você deu boa noite pro esquilo? Deu boa noite Deu boa noite pro esquilo Ai, meu Deus Ela tá muito grande Quando foi que ela ficou desse tamanho? Filhas, tem que ver suas princesas Ai, você não viu, né? Gigi Vamos ver suas princesas Filhas, suas princesas lá em cima Olha lá Aqui, suas princesas Gigi, olha lá Ah, as princesas As princesas da Gigi As princesas, você tá vendo lá em cima? Aham Tá vendo? As princesas As princesas Opa Opa, que rodão Olha as princesas, filha Olha as princesas Dá tchau pras princesas Dá tchau Tchau, princesas Eu vou dormir Tchau Isso, isso Dá tchau Tchau, princesas Boa noite Tchau Ai, isso Isso Cerdinho Ai, meu Deus Que coisa Mó, como é que ela ficou assim? Uma adolescente Oi, Domingo Nossa, gente Eu tô podre São dez da manhã Eu ainda tô na cama Eu ainda até dormiria mais Mas eu falei Não, vou levantar e tomar banho Depois que a Gigi mamou de manhã Eu falei Pelo amor Eu preciso dormir mais Aí ele desceu com ela Já comeu fruta Já, enfim Já trocou Eu vou Tomar banho Sem coragem Não tomei Quem foi, meu amor? Não tomei banho Eu tomei ontem antes de dormir Hoje eu ia tomar pra lavar o cabelo Mas eu tô com muita preguiça Então Só me troquei Docei pra trocar a Gigi Ai, gente, para Que que é esses quadros, né? Da Gigi no banheiro Para É muito lindo Só troquei a Gigi, ó Coloquei uma roupa quentinha Ai, esse moletomzinho Fala sério Esse look de moletom Coloquei você aqui Para a mamãe poder fazer um cocô É Você ficou aí no berço Brincando, né? Vai ter churras hoje? De almocinho? Você vai comer uma carninha? Aí ela quis mamar Então eu desci Fui dar mamar Fui trocar ela E não Acabei não lavando meu cabelo Mamãe tá com preguiça Porque tá frio É Tá muito gostosa Tem até bolso nesse Aqui, ó Mas é roupinha Já preciso começar a guardar as coisas de volta Nas malas Para a gente Depois do almoço partir Coloquei a Gigi Para brincar aqui no chão Ó Num cobertorzinho A Amora já se aconchegou Aqui quentinha É Faz carinho na irmã Faz carinho nela Isso Faz carinho É a Amora Que faz Ai o pé Vai bater com o pé na cara dela Tadinha Faz carinho Tica 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 É A Amora tá de boa Ela que encostou aqui Isso aí Amora Aos pouquinhos Aos pouquinhos Você vai se aproximando Vai se aconchegando Daqui a pouco Ela tá engatinhando Aí você não tem pra onde fugir Tá bom? Então aproveita Enquanto você pode fugir E aí você tá aqui Rola pra um lado Sai do tapete Rola pra um lado Rola pro outro Rola pra um lado Aí eu fui colocar ela aqui no tapete A minha avó Ai tadinha Mas não é confortável Eu falei Filhona Daqui a pouco Que ela tiver engatinhando Não tem mais tapete É a casa toda Ó Saiu do tapete já Vem pro tapete Que tá quentinho Vem Ó Tem alguém comendo carninha Que o vovô fez De churrasco Mandando ver na carninha Saboreando Já é o segundo pedaço É Tira a carne da mão dela Pra você ver Tira Você vai arrumar Tá toda É pitbull Tira só Pra você ver Rolou um churras Aqui de almoço Até a Gigi Até a Gigi comeu churras Né filha Até você comeu Uma carninha Uma picanha Era picanha Nossa A gente tá mais acostumado Em filha Em casa Ela é colchão duro É Ó A gente tava comendo carninha E aí agora Coloquei umas bananinhas Ali pra fazer Ó O sous案 Olha É É É doing Lá É É É É É É É É É voltamos pra casa, a Gigi já tá ali no cantinho dela de brincar é meu amor, sem meia tá falando da Gigi, tá falando de você, princesa tá segurando a girafa, ela gosta de girafas né agora ela tá com a girafona e eu tô comendo um Briggs olha, ontem foi muito legal tava um friozinho gostoso que dava pra ficar lá fora, né na parte externa, então foi legal só faltou a barraca do milho meu protesto era esse só né amor? é um milhozinho lá, com a manhãzinha então, faltou milho, milho é tradicional de pastelzinho, cara, tinha que ter milho mas tava bom, pastelzinho uma turma, porque uma galera que se conhecia do condomínio, levaram um monte de vinho tavam lá tomando, conversando e tal da hora, a gente tava lá de bicão mesmo galerinha, tem alguém tomando um banho de banheira só que a banheira tá no chão dessa vez vou mostrar pra vocês um pedacinho aqui olha só quem tá tomando um banho de banheira e tá mordendo os dinos tudo aí Gigi, oi você tá tomando um banho nessa banheirinha no chão diferente, né? ó os dinos, ó o dinos cadê o dinos? tá vidrado no dinos tô focado só nela ah, vai lavar a bunda, agora não dá pra mostrar esqueci de finalizar o vlog ontem vamos continuar aqui, né? domingo, hoje é segunda né, meu amor a gente tá estacionando aqui e a Gigi tem físio hoje é, hoje é dia da físio da Gigi tá muito disposta? não, não tô muito disposta tava reclamando na cadeirinha não dormi no caminho mas vamos que vamos vamos fazer uma atividade física olha, mas tá abrindo lindo isso aqui, ó presta essa mão pra Titia, rapidão rapidão, rapidão, rapidão deixa eu ver uma coisa essa é a autorregulação do sistema nervoso muito bom o que ela tá fazendo ó, com o pé, tá vendo? ó olha que eu tenho a chulé bom, gente, é isso vou encerrar o vlog por aqui eu não vou ter encerrado ontem eu não encerrei, enfim fomos pra física da Gigi super cedo aí acabou que ontem a gente foi dormir mais cedo hoje eu nem tinha lembrado o vlog e aí eu mostrei um pouquinho pra vocês dela na físio não vou ficar filmando até, tem gente me pedindo até no Insta tudo, ai, mostra mais mostra o que ela faz na físio eu não vou ficar filmando pra vocês porque a gente fica prestando atenção, né? peraí a gente fica prestando atenção no que que tá sendo feito aí também a gente fica entretendo ela, né? porque às vezes ela tá ali e tal tem que virar pro outro lado tem que prestar atenção então enfim não dá pra ficar ali mostrando, filmando e é uma coisa também que é muito particular particular, sabe? particular de cada criança de cada sessão então, enfim já contei pra vocês no vídeo já expliquei tudo mas ficar filmando toda toda a sessão não dá acho que nem seria ético, né? só mostrei uns pedacinhos pra vocês verem ali que fez parte do nosso dia e é isso aí a gente toda semana tem algumas atividades que a gente tem que ficar fazendo em casa com ela pra ajudar ela nessa evolução, né? semana a semana como a gente já viu muita evolução nela nossa, graças a Deus ela tá evoluindo super bem e é isso aí vai lá faz a físio faz umas massagenzinhas relaxa as tensões e vai melhorando a cada semana é verdade manda um beijo pro pessoal falar tchau, galera um beijo pra vocês até os próximos vlogs é tchauzinho foi o final de semana gostosinho só falta fazer calor agora tchau, gente deixa o joinha no vídeo se inscreve no canal tchau